Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Fiat que encerra as vendas do Grand Siena, Doblô, Argon 1.8 e Cronos 1.8. Então, o último dia do ano da Fiat foi bem movimentado em relação a encerrar vendas de certos modelos. Mas a gente vai explicar tudo o motivo deles saírem de linha, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês. Vamos embora. Marca já retirou os modelos do seu site oficial, tá? E o Argon e Cronos receberam a versão 1.3 com câmbio CVT em 2000. Vai receber, né? Em 2022, tá certo? Então saiu essa versão 1.8 para entrar a 1.3 com câmbio CVT. A Fiat manteve o seu motor 1.8 e Torque em linha até o último momento possível, junto com alguns modelos mais antigos. A fabricante silenciosamente retirou a Doblô, o Grand Siena e as versões do Argon, Cronos e Toro com o motor 1.8 de seu site. Movimentação, que já era esperada, tá? O Doblô sai de cena sem deixar um sucessor, enquanto o Grand Siena deve ser substituído por uma nova versão do Cronos. Para o hatch e o sedã, virá aí o motor 1.3 com câmbio CVT. O fim do motor 1.8 e Torque já era confirmado pela própria Fiat, então não é nenhuma surpresa, tá? Para quem estava por dentro. Pois o propulsor não atendia as normas, novas normas de emissão de poluentes e de ruídos do Procon VL7. Alguns carros já se preparavam para abandonar esta motorização, como foi o caso da Toro reestilizada, que adotou o motor 1.3 Turbo e deixou somente a versão Endurance com o motor 1.8, que também saiu de linha. Então, tudo que tem o motor 1.8 acabou saindo. Outro que prepara-se para abandonar o uso deste motor é o Jeep Renegade, o que acontecerá no início de 2022. Por lei, as marcas podem vender os carros com estes motores até março, então não é exatamente hoje, tá? Que começa tudo e que não pode mais vender esse propulsor, tem até março para vender e não pode fabricar mais, tá? A questão é que deve ter muito Renegade aí, 1.8 ainda, né? Nas lojas e tudo mais, então a Jeep preferiu não falar sobre isso para acabar vendendo essas versões. No caso de Argo e Cronos, o substituto será o 1.3 aspirado, que já equipa a dupla, porém recebendo a transmissão automática do tipo CVT, no lugar da caixa de seis marchas com conversor de torque que fazia a dupla com o motor 1.8. Há tempos, fala-se sobre o fim da dublou e muitas vezes circulou pela mídia de que a produção havia sido encerrada. Depois de cerca de três anos, isto finalmente tornou-se verdade, né? Encerrando a vida do monovolume após 20 anos e duas gerações. Também acaba com uma das poucas opções de carro de sete lugares abaixo de 200 mil reais, deixando esse cargo aí para a Chevrolet Spin. Além de vender muito pouco, a Dublou estava no catálogo da versão única com motor 1.8 e-torque, o que exigiria um investimento da Fiat para adaptar o carro com outro motor. Sem um volume que justificasse o aporte, era melhor encerrar sua carreira. Não vale a pena você investir tanto dinheiro no carro que não vende bem e não ia acabar tendo retorno ou iria ter o retorno depois de muito tempo. Então, acaba não valendo a pena. O Grand Siena era outro projeto antigo e que foi mantido nas lojas com foco nas vendas diretas, como foi o Palio Fire e a geração antiga da estrada. Ainda tinha uma oferta mais abrangente, pois contava com duas versões, com os motores 1.0 e 1.4 Fire, além de ter a opção de vir de fábrica com uma preparação para GNV, um dos poucos carros que trazem isso no mercado, né? E apesar da idade, ainda vendia razoavelmente bem, somando 13.218 unidades entre janeiro e novembro. Mais do que alguns carros mais atuais, como o próprio Yaris e o Nissan Versa. Quer dizer, vendia bem, né? Especulava-se que o Cronos terá uma versão, especula-se no caso, que vai ter uma versão 1.0 Firefly no futuro, como um sucessor natural do Grande Siena. Então ele vai fazer, né? A Fiat vai fazer uma versão do Cronos 1.0, mais barata, né? Justamente para tentar pegar ainda essa fatia do mercado, que a Fiat acaba perdendo, né? Com a saída do Grande Siena. Então a galera que quer carro espaçoso, que custe pouco, sem nenhum luxo, né? Ou praticamente nenhum luxo, vai encontrar no Cronos Firefly. Tá, mas pode deixar aqui, quando a Fiat fazer qualquer movimentação em relação a isso, eu trago o vídeo aqui para vocês, tá certo? Valeu, galera, por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.